Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o diário de gravidez da semana 29. Na verdade, nem ia rolar diário de gravidez essa semana, mas com o que aconteceu eu resolvi gravar para contar para vocês, atualizar o que está acontecendo. Sim meninas, estou com uma ameaça de parto prematuro, mas vim contar aqui o que foi que aconteceu, o que me levou na maternidade e se você já gosta desse conteúdo, clique em gostei para ajudar na divulgação, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, me siga no Instagram que está passando aqui embaixo porque lá sempre vem a notícia mais rápido, eu sempre estou interagindo por lá e eu vou começar a falar o que foi que aconteceu e mostrar as duas ultras que eu fiz recentemente para deixar tudo aqui salvo no canal, tá? Bom, eu comecei, já tem umas duas semanas, com algumas cólicas. A minha contração, gente, ela não é no pé da barriga, tá? A minha contração é nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui de cima. Então, não é nem aqui em cima, é aqui mesmo, assim, como se fosse no fim do meu, no fundo do útero, né? Vamos falar assim como a médica falou. E começa a vir umas contrações que não são regulares, tá? Não tem ritmo, mas começou a ficar bem incômoda. Até aí tudo bem, comecei a tomar a buscopandua, né? Tentar ficar um pouquinho mais quietinha, mas aí depois eu comecei com alguns sintomas de candidíase, o que é bem normal aí durante a gravidez também, né? A alteração da flora e tudo mais. Então, eu comecei a ficar sem calcinha, pra deixar ventilar, né? Usar calcinha só de algodão quando eu tinha que ir pra algum canto. E começou a incomodar, né? De um dia pra o terceiro, começou a incomodar, começou a coçar na região externa. E eu percebi que ficou um pouco avermelhado, né? Coloquei o espelhinho lá e vi que ficou um pouquinho avermelhado. Então, diante das dores, tal que eu tava sentindo, que eu ainda estou sentindo nesse momento, eu resolvi ir na maternidade, né? Aqui do meu plano, que sou o Vasco. E chegando lá na maternidade, contei pra médica, né? Meu histórico e tudo mais. Falei pra ela o que eu tava sentindo e as dores que eu tava sentindo, onde eu estava sentindo. Ela perguntou se tinha frequência. Eu falei que às vezes vinha, parava. E essa contração, essa dor, essa cólica, ela era mais frequente quando eu ficava em pé. Ficar em pé, fazendo as coisas diárias aqui em casa, tá? Um almoço, aspirar uma casa, né? Tipo coisas do dia a dia mesmo. No fim da tarde, começava essas dores. À noite, essa dor que vinha na parte de cima, puxava pra região lombar. E eu, às vezes, fico um pouco na bola de pilates, eu coloco aquela bolsa quente nas costas, tomo banho morno, tomo buscopandu, às vezes alivia e até passa, né? Essa dor, ela costuma mais aparecer assim na parte da tarde pra noite. Então, a médica me sugeriu fazer um toque, né? Para poder avaliar, devido ao meu histórico, devido ao que eu tava sentindo. Nesse toque, ela falou que o meu colo estava em dois centímetros, né? Bem amolecido, mas era um colo ainda mais longo, posterior, né? E que eu iria começar a tomar o trogestão e não introduzir. Porque como eu tava com aquela questão da candidíase, ela achou melhor tomar, né? Porque a candidíase já é incômoda, né? Porque ela sai aquela secreção branca. E o tragestão também faz, então ia piorar tudo. Então, ela falou pra eu tomar, né? Esse aí comprimido de ultragestão, um por dia. Tomar o buscopandua a cada seis horas. E manter repouso, né? O máximo de repouso possível. Então, isso me abalou um pouco, né? Porque eu tentei tirar de experiência o que já aconteceu na gravidez da Ayla, né? Que a Ayla também ameaçou nascer antes. Eu tomei corticoide e, graças a Deus, a Ayla passou de 40 semanas, né? Mas dessa vez, a gente ficou um pouco assim por conta do que aconteceu em 2020, né? Porque foram duas curetagens em 2020, duas gestações, né? Uma que teve que induzir, né? Pra poder as meninas saírem sem vida com 19 semanas. E depois, teve a miú que eu precisei fazer porque o meu corpo não expeliu o bebezinho que parou de se desenvolver. Então, querendo ou não, né? Tudo isso deixa o útero aí, né? Um pouco mais vulnerável, vamos falar assim. Foi o termo que ela usou. Então, ela disse, ó, Bruna, se continuar essa cólica, espera aí uns 10 dias, né? Se continuar, você vem pra gente fazer o corticoide. Porque é melhor prezar pelo zelo do que ele querer colocar pra nascer e não tá com o pulmãozinho pronto ainda, né? Então, eu pensei, é. Então, eu tô tomando, né? Hoje já é o meu quinto dia de ultragestão. Não percebi uma boa melhora. Continuo com as mesmas cólicas, assim. Não percebi nenhuma melhora até agora. Creio que também se trata de um tratamento, né? Se continuar, provavelmente ainda essa semana, eu irei novamente lá no Vasco. Pra ser reavaliada e tomar as corticóides, né? Se não aliviar, se continuar vindo. Porque, tipo, agora mesmo eu tô aqui sentada e fica aquela dozinha aqui, bem chata, né? Bem incômoda. Se eu tô em pé, fica aquela pressão, né? Na região da vagina. E eu até pensei, será que é alguma coisa de infecção urinária? Não sei. Amanhã eu vou até coletar um sumário de urina lá no laboratório. Pra poder ver, né? Como é que tá essa questão. E comecinho do mês eu tenho consulta pré-natal, né? Então, se tudo melhorar, até lá. Vamos ver qual vai ser o padrão da médica. Se ela vai querer que eu tome de todo jeito as corticóides, independente se tá ou não com dor. Não sei. Mas o pensamento aqui é que ele fique, né? Pelo menos mais sete semanas. Porque eu estou aqui, né? Gravando o diário de gravidez da semana 29. Completando 30 semanas. E eu vou mostrar a barriga. Essa barriga eu estou com 30 semanas exatas. Diário de gravidez da semana 29. Mas vocês sempre me pedem, né? Pra ver a barriga. Tá aqui. Dos dois lados. Ó. Mostra pra trás. Bem linda, né? Imagina isso. Se Deus quiser, daqui a oito semanas ou dez semanas. Meu Deus. Enorme. Semana passada, né? Na terça-feira. Deixa eu ver aqui. Dia 15 de setembro. Por essa ultrassom aqui. Deu que eu tava de 28 semanas e dois dias. Tá? A médica fez a ultrassom. A carinha do Samuel. Saiu aqui fazendo muitos bicos. Ele me mostrou no real da beleza dele. Me mostrou a pintoquinha dele. Linda e maravilhosa. O rostinho dele. Gente, fala sério. Menina, minha cara. Minha cara. Minha cara. E... Na terça-feira passada deu que ele estava com 1,275 gramas. Terça-feira passada, dia 15. E hoje eu tinha a ultra pelo plano, né? Já tinha a ultra marcada pelo plano. E hoje deu que ele tá já com 1,472 gramas. E hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro. Então, assim, em menos de uma semana, né? Ele ganhou aproximadamente aí o quê? Praticamente 200 gramas. A média daqui pra frente é que os bebês, eles tendem a ganhar de 200 a 300 gramas por semana, né? É uma estimativa que os médicos dão. A maioria ganha em torno de 200. Mas pode oscilar. 200, 250, 300. É no máximo 300 gramas por semana. E eu fazendo a conta, né? Se for daqui a 38 semanas, né? Quando for fechar 38 semanas, ele vai nascer aí por volta de 300 e 400. No máximo 300 e 800. Oremos. Não é oremos. E que ele venha no tempo dele. Tô um pouco ofegante, o que é normal mesmo da fase da gestação. Vem também a questão da ansiedade. Não foi fácil ouvir aquilo ali da médica, né? Você tá com 2 centímetros. Tentei pensar pelo lado positivo, né? Ah, isso aconteceu já uma vez e deu tudo certo, né? Mas isso abala um pouco, né? O pensamento vem, é inevitável. Vem o que eu passei na UTI com o Gabriel, que nasceu prematura extrema. Aqueles aparelhos. Eu vindo pra casa aí, deixando o meu filho lá. Foi horrível. Tem essa questão do Covid. Tem a questão dos riscos de infecção hospitalar. Olha, mil coisas. Sei que isso mexeu muito comigo. Veio as duas perdas, né? De 2020. Então, isso me deu uma desestabilizada, assim. Mas só de um dia. No outro dia, graças a Deus, eu acordei melhor. Orei. Porque Deus é Deus de promessa. E eu estou certa da minha vitória em nome de Jesus, que já deu tudo certo. O Samuel está muito bem, muito saudável. Tudo deu normal. Questão de artéria. Tá passando tudo direitinho. Líquido amniótico. Desenvolvimento. Ele tá mexendo super bem. Chutando, que é uma beleza. Uns chutes até violentos. Pelo fêmur, né? Ele já tá aproximadamente aí 40 centímetros. É um bebê, né? Grandinho já. E é isso. Tentar manter a calma. Tentar manter o máximo de repouso aí, né? Depois de 37 semanas, a gente potencializa os exercícios. Mas até lá, até passar aí essa fase aí, eu tô tentando até ficar em pé. Já dei uma agilizada nas coisas, né? Os próximos vídeos vai ser tudo que eu organizei. Infelizmente, eu não filmei lavando roupinha, nem passando. Porque eu botei pra lavar na máquina, né? Em modo delicado. E a Alisson passou e a gente já organizou aqui tudo. E no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui o quarto. Ainda falta pintar as portas, colocar os acessórios das portas. Mas o resto tá tudo ok. Eu até organizei o berço pra vocês verem como é que ficou. Mas não ficou arrumado. Nem o ninho, nem tudo que eu arrumei, eu já desarrumei, assim, né? Pra poder guardar, porque não sabe, né? Quando é que ele vai chegar. Mas se acontecer dele nascer antes, já tá tudo lavado, tudo higienizado. É só botar o ninho no carrinho, o kit berço no berço. Isso aí é bronca que a gente resolve em 30 minutos, né, gente? Isso aí é o de menos. O importante é que já tá tudo lavado, tudo organizado. A bolsa de maternidade também tá pronta. Que vai ser também dos próximos vídeos. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram, gente. Não deixe de me seguir lá no Instagram. Além de eu estar postando sempre um conteúdo muito bom pra vocês. Eu sempre tô por lá, né, pra tirar dúvidas, pra gente conversar. E tô tentando manter a calma de que tudo deu certo. Hoje eu tomei a segunda dose da vacina, a Pfizer, né? Então eu estou aí imunizada. E certamente Samuel já vai nascer imunizada também, em nome de Jesus. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.